Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Ministério da Defesa, onde será anunciada a decisão sobre a compra de caças para a Força Aérea Brasileira. Acompanhe. É um processo longo, mas eu vou ser breve. Depois das análises, estudos feitos, a presidenta Dilma Rousseff me incumbiu de informar que o vencedor do certame para a aquisição de 36 caças para a Força Aérea Brasileira é o avião sueco Gripen-NG. Nós iniciamos agora uma fase de negociação do contrato. Acho que o Brigadeiro Saito poderá falar um pouco sobre isso. Mas eu queria dizer, antes de oferecer a palavra ao Brigadeiro, que a escolha, que como sabem foi objeto de estudos e ponderações muito cuidadosas, levou em conta performance, transferência efetiva de tecnologia e custo, não só de aquisição, mas de manutenção. E a escolha se baseia no melhor equilíbrio desses três fatores. Portanto, a nossa Força Aérea está de parabéns. Nós, em breve, teremos aviões à altura da necessidade de defesa do país, mas levará um tempo ainda no processo negociador do próprio contrato, onde todas essas cláusulas terão que ser minuciosamente discutidas para que tudo aquilo que foi apresentado possamos ter garantia de que seja efetivamente cumprido. Saito, quer acrescentar alguma coisa? Posso? Por favor, a gente solicita que as perguntas fiquem para o final e realizaremos agora a leitura da nota oficial da Força Aérea Brasileira sobre essa questão. Chamamos o excelentíssimo o seu Brigadeiro do Ar, Marcelo Canitz Damasceno, chefe do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, para fazer a leitura da nota oficial. Nota oficial. Governo Federal seleciona novos caços para a Força Aérea Brasileira. 18 de dezembro de 2013, um dia histórico para a Força Aérea Brasileira. Por meio do programa FX2, o governo brasileiro confirmou a aquisição do avião militar supersônico Gripen-NG, caça de última geração que atenderá às necessidades operacionais da FAB para os próximos 30 anos, que faz parte do Programa de Articulação e Equipamento da Defesa, da Estratégia Nacional de Defesa, com vistas à defesa da pátria. Durante todo o processo de seleção, cujos estudos preliminares remontam o ano de 1992, o Comando Aeronáutica sempre se pautou pela busca do melhor conhecimento dos aspectos técnicos, operacionais e logísticos atinentes às aeronaves participantes da escolha. A nova aeronave multimissão foi projetada para controle do ar, defesa aérea, reconhecimento aéreo, ataques, ar-solo e ar-mar. Dentre os requisitos apontados pela FAB, destaca-se a tecnologia de ponta com avançado sistema de sensores e fusão de dados, características que proporcionam ao piloto um quadro completo e preciso do cenário de emprego. Para se ter uma ideia do poder de combate deste novo caça, basta dizer que ele permitirá a FAB enfrentar ameaças em qualquer ponto do território nacional com carga plena de armas e combustível. A aquisição do Gripe-NG proporcionará ao Brasil exponencial poder de suazório, que resultará na garantia da soberania do Brasil. A notícia se reveste relevância porque o conjunto de conhecimentos e capacitação tecnológicos contemplados nessa aquisição contribuirá para que a indústria de defesa nacional se capacite para produzir caças de quinta geração em um projeto de médio e longo prazos. Conhecendo um pouco da história da aquisição, a necessidade de reequipar a Força Aérea como aeronave de defesa e superioridade aérea compatível com a destinação e importância geopolítica do país configurou-se definitivamente no ano de 2000, com a denominação Projeto FX, fruto dos estudos iniciados em 1992, quando a FAB delineou os primeiros requisitos das aeronaves que deveriam substituir os então F-103 Mirage 3, operados na base aérea de Anápolis, em Goiás, desde o início da década de 70. Em agosto de 2001, o Comando Aeronáutico iniciou a seleção das empresas ofertantes de equipamentos compatíveis com os requisitos então definidos. No final do mesmo ano, foram selecionadas as seguintes aeronaves apresentadas por ordem alfabética, Gripen, F-16, MiG-29, Mirage 2000 e Sukhoi-30. No início do ano de 2003, o processo foi suspenso pelo governo federal, tendo sido retomado em 1º de outubro do mesmo ano. Na época, os participantes reexaminaram suas propostas com a finalidade de apresentar as atualizações julgadas pertinentes. Em 31 de dezembro de 2004, com o término dos prazos válidos das propostas, sem ter ocorrido a escolha de uma aeronave, o governo decidiu preencher a lacuna decorrente da desativação dos F-103 Mirage 3, que ocorreria em 2005, com a compra de 12 Mirage 2000C usados, fabricados na década de 80 e oriundos da Força Aérea Francesa. Na FAB, recebeu a designação de F-2000. É operado desde 2006 pelo Grupo de Defesa Aérea, na base aérea de Anápolis, tendo sua desativação prevista agora para o próximo dia 31 de dezembro. Em 2007, o Estado do Morte da Aeronáutica reiniciou os estudos sobre as necessidades operacionais e características concernentes ao novo avião de caça multi-emprego, que deveria equipar a FAB e, em 15 de maio de 2008, instituiu a comissão gerencial do projeto FX2, com o objetivo de conduzir os processos dessa aquisição por meio de escolha direta, em consonância com os preceitos da Lei nº 8666, visando a seleção da proposta mais vantajosa para o País. Aeronave escolhida precisaria oferecer condições para atender ao cronograma de desativação de aeronaves de combate da FAB, bem como dotar a instituição de uma frota padronizada de aviões de caça de multi-emprego, porquanto os Mirage 2000C têm sua desativação prevista para agora, em 2013. Os F-5 e Ecomike deixarão de operar a partir de 2025, enquanto o A1AM deverá ser desativado a partir de 2023. Assim, inicialmente, seis empresas com seus respectivos produtos foram pré-selecionadas. As norte-americanas Boeing, com F-18 Eco Fox Super Hornet, a Luke Hedmark, com F-16, a francesa Dassault, com Rafale, a russa Rosorbonnexport, com Sukhoi 35, a sueca Saab, com Grip-NG e o consórcio europeu com Aerofighter. No final de 2008, considerando os aspectos referentes às áreas operacional, logística, técnica de compensação comercial e transferência de tecnologia para a indústria nacional, foram selecionadas três aeronaves para compor a shortlist. Para prosseguir no certame, aqui apresentados em ordem alfabética, o Boeing F-18, o Rafale Dadaçô e o Grip-NG Saab. Em 2 de outubro de 2009, os três ofertantes encaminharam suas melhores propostas. Em 5 de janeiro de 2010, o Comando Aeronáutico remeteu ao Ministério de Defesa o relatório final do projeto FX-2, instrumento de assessoria à decisão do Governo Federal. As análises prosseguiram e hoje, 18 de dezembro de 2013, a Presidenta da República anunciou a decisão de adquirir as aeronaves Grip-NG da empresa Saab, representando investimentos da ordem de 4,5 bilhões de dólares, em um cronograma que estenderá até 2023. A oferta vencedora engloba o fornecimento de 36 aeronaves, logística inicial, treinamento, simuladores de voo e projetos de transferência de tecnologia e cooperação industrial. A próxima fase do processo consiste nas negociações para a materialização dos contratos de fornecimento de bens, de serviços e os acordos de compensação. Muito bem. Não precisa haver perguntas, já está tudo claro. Só antes das perguntas, deixar uma informação, se o senhor permite, ministro, que a partir de amanhã, no sítio eletrônico da Força Aérea, a gente terá um espaço específico falando sobre as características e sobre todo o histórico da aquisição dessa aeronave, para quem tiver interesse em se aprofundar mais no assunto. Obrigado. Muito obrigado à presença dos senhores jornalistas, dos senhores fotógrafos, cinegrafistas. Eu queria só dizer aos senhores o seguinte, a Fábio está colocando no ar esse portal, uma série de informações sobre isso, e nós agora vamos estar distribuindo para vocês perguntas e respostas com uma série de informações que vão auxiliar os senhores a fazer suas matérias hoje ao longo do dia. Vamos começar, então. Nós vamos tentar fazer aqui, eu peço só aos senhores que não fiquem repetindo perguntas, na medida do possível a gente consiga ser bastante, enfim, proativo aqui, por causa da questão do tempo. Vamos na sequência. Jefferson, eu digo o nome e o veículo, por gentileza. O ministro, que é o Jefferson da agência Reuters, eu queria ver com o senhor aqui sobre a transferência de tecnologia. Pela nota que foi lida da Aeronáutica, esse foi um dos itens levados em conta, mas conversando um pouco antes aqui, a gente soube também que boa parte do que vai ser transferido, em que tempo, vai ser negociado via contrato também. Então, eu queria entender um pouco como se dá essa transferência de tecnologia, que papel que a Embraer vai ter nisso, e os valores, só para ficar claro, se são reais, dólares, quais são os citados aqui. Você quer falar? Pode falar. Só para complementar, se tem alguma empresa já que poderia estar fazendo, não sei se seria nesse caso a Embraer ou... Desculpe. E a Ana da Franz Press. Só complementação, uma pergunta de cada vez, por gentileza. Tá, ok, complementando. Luciana, um momentinho só, por gentileza. Pois não, ministro, fica à vontade para responder. Bem, obrigado pela pergunta. A transferência de tecnologia vai ser feita através de um desenvolvimento conjunto. Na verdade, Gripen-NG é um derivativo do Gripen-CID, que já está voando em alguns países da Europa e da África. Então, o desenvolvimento desse novo vetor, digamos assim, Gripen-NG, será feita em conjunto com a Saab e a Embraer. Então, a Embraer é o principal, digamos assim, é o chamado de main-contrato desse projeto, mas tem várias indústrias envolvidas que se ofereceram para também contribuir no desenvolvimento dessa aeronave. É tudo. É um avião completo. Isto é, quando terminar o desenvolvimento, nós teremos propriedade intelectual desse avião. Isto é, tudo. Acesso a tudo. Oi, aqui é a Juliana, do Portal G1. Eu queria saber de onde vão sair esses 4,5 bi. Se esses recursos já estão previstos nesse orçamento, se é no próximo, se já tem uma previsão de quando que esses recursos começam a ser já transferidos para a empresa. Bem, primeiro, como eu disse que, na realidade, a decisão de escolher uma empresa e vamos, com base nas ofertas feitas, evidentemente, e vamos começar a discutir a aeronáutica, vai começar a discutir o contrato, provavelmente com acompanhamento também de outros órgãos, inclusive do Tesouro Nacional. Esse é um processo que nós sabemos que é algo demorado. Ele implica garantias contratuais de que aquilo que foi ofertado efetivamente ocorrerá. Porque eu acho que isso é muito importante, de que quando você trata da transferência de tecnologia, não é só uma promessa vaga, é efetivamente em cada detalhe acompanhar. Claro que isso, cada detalhe, depois, talvez em algum momento, nessa página da aeronáutica, vai poder se explicar um pouco melhor. Ou talvez hoje o Brigadeiro Saito queira acrescentar. Mas, de qualquer maneira, o fato de que esse contrato é um processo em si demorado, talvez entre 10 a 12 meses, ou 8 a 12 meses, mas mais perto de 10 a 12 meses, essa é a nossa expectativa, se fecharmos antes, melhor. Então, na realidade, isso não terá nenhuma implicação para o orçamento. Bom, esse ano já acabou, nem do ano que vem. A partir daí, dependerá um pouco do que se for efetivamente e em definitivo negociado com a empresa. Os valores, eu não sei que valores, eu não prestei atenção muito na hora que falaram, mas os valores que nós estamos trabalhando são valores em dólares norte-americanos. Luciana. Ministro, Luciana, do Portal IG. Eu gostaria de saber o seguinte, a crítica que se fazia ao caça sueco era de que ele era um conjunto de tecnologias de outros países. Cada componente desse caça, ele era fabricado em outros países, e isso aí se juntou nesse caça sueco, o que prejudicaria o principal objetivo do governo, que seria a transferência dessa tecnologia, já que não é uma tecnologia genuinamente sueca. O senhor acha que isso aí pode... Como é que vocês conseguiram equacionar isso aí? Bem, eu creio que o Brigadeiro Saito vai poder falar melhor do que eu sobre cada aspecto, cada aspecto. Eu só queria fazer uma correção. A tecnologia da construção do Saab é sueca, sim. Há componentes de outros países, como em geral qualquer tipo de avião tem componentes de vários países. Os próprios aviões nossos da Embraer tem componentes que vêm de várias partes do mundo. Eu queria dizer, nesse aspecto, que esse é um aspecto que mereceu e continuará a merecer durante toda a discussão do contrato uma grande atenção do governo brasileiro. Uma grande atenção do governo brasileiro. Um dos oferecimentos, por exemplo, feito pela Saab e pela Suécia é a total abertura do código de fonte do sistema de armas, que é algo absolutamente importante. Eu não estou dizendo que outros não fizeram ofertas semelhantes. Eu não estou fazendo comparações aqui nesse momento. Estou apenas me referindo ao próprio Cássio. Então, isso é algo extremamente importante, porque isso é algo que permite, por exemplo, você adicionar armamento nacional, modificar em função das suas necessidades. Esse é um exemplo. E a tecnologia básica aeronáutica, neste caso, é sim desenvolvida pela Saab e é com base nisso que nós vamos obter uma transferência grande, não só de produção, mas de tecnologia. Agora, os detalhes disso vão ser discutidos em contrato. Eu tenho bastante, o governo tem bastante segurança de que existirá efetivamente essa transferência de tecnologia. Isso não pode se basear em promessas. Isso tem que se basear em cláusulas contratuais. Nós já temos experiência nisso, temos trabalhado nisso em outras áreas. Já tínhamos historicamente, mas temos, por exemplo, na área da Marinha, onde temos realizando também um projeto muito importante com transferência efetiva de tecnologia. Então, é necessário boas cláusulas contratuais, vigilância, claro, para depois ter o seu cumprimento e capacitação também do lado brasileiro em relação a esse tema. Lógico que o nosso pensamento sempre foi que em qualquer projeto que ganhasse a Embraer participaria, como uma grande companhia brasileira. Ministro Amorim, Cristina Lemos, da TV Record. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Cristina. Saudades, Suza. Também, ministro. Queria pedir que o senhor avaliasse, na medida do possível, em que medida o fator político interferiu nessa decisão, se ela é puramente técnica ou se existe um recorte político que tenha promovido a exclusão do concorrente americano nessa disputa. Essa pergunta ao senhor, ao comandante Saito, eu gostaria de consultar, pelo menos se o senhor tem um prognóstico, eu sei que o contrato ainda vai ser desenhado, os detalhes serão discutidos, se o senhor tem um prognóstico, quando esses aviões estarão voando no Brasil. Fala-se muito de que esse avião é apenas um projeto, o avião não existe, é uma ficção científica, etc. É muito pequeno, tem todo tipo de discussão ao redor desse avião, muito embora a avaliação técnica dos senhores tenha dado preferência, inclusive, para esse avião. Eu gostaria que o senhor, então, pelo menos sinalizasse no horizonte do tempo, quando esse avião estará voando no Brasil. Eu vou falar. Eu acho que, Cristina, você, no final da sua pergunta, já respondeu a parte que você tinha feito a mim, ao dizer que a avaliação técnica da aeronáutica era de que esse era o melhor avião. Então, eu acho que eu não preciso me alongar sobre isso. Eu estou respondendo a pergunta como ela formulou. Pode complementar sobre o tempo. Então, como o ministro falou, nós vamos levar aí algo em torno de oito meses a doze meses até a assinatura do contrato. Isto é, será no final do ano. A partir de, então, pelo cronograma previsto, 48 meses depois, deverá estar chegando os primeiros aviões. Cláudia. Obrigada. Boa tarde, ministro. Boa tarde, brigadeiro. Eu gostaria... Estou aqui. Estou aqui. Eu gostaria apenas de saber, já que os aviões, 48 meses depois da assinatura do contrato, a gente já vai ter essas aeronaves voando. Eu queria saber se vai ter produção, se isso foi acertado já, não sei, em São Bernardo do Campo, e qual é o sentimento, porque isso se arrasta há muitos anos. A gente sabe que os mirados estão ultrapassados e, finalmente, foi possível anunciar. A gente já acompanhou tantas vezes, anunciava, ameaçava que ia anunciar e não anunciava, no governo Lula, no governo Dilma. Só para dizer, nós não estamos ameaçando o que vamos anunciar, nós estamos anunciando. Então, eu acho que a primeira sensação tem que ser de alívio em relação ao tempo. Em relação aos detalhes de quais as cidades e quais as unidades industriais que poderão ser mobilizadas, eu prefiro que o brigadeiro, o site, fale sobre elas. Bem, naturalmente, como disse, a Embraer será grande, digamos assim, beneficiária desse projeto. Algumas coisas poderão ser fabricadas lá em São Bernardo do Campo, porque os empresários estão se montando para isso. Independentemente da escolha, tem muita gente que tem, por exemplo, a estrutura ASA, por exemplo, está sendo feita já em São José dos Campos, pela empresa Acaé. Mas isso não implicava na decisão do governo brasileiro para o gripe. Enfim, foi a Saab que contratou essa empresa, que já prestava um grande serviço para a Embraer, desenhar a asa, etc. Boa tarde, Eduardo Davis, da Agência F. O senhor disse que é um ano para a negociação do contrato e que 48 meses depois estariam chegando os primeiros aviões. Quantos seriam esses primeiros aviões? Qual seria o cronograma, digamos, de entrega até completar os 36? Olha, esse cronograma tem várias fases. Por quê? Muitas vezes a aeronave poderá ser entregue os primeiros sem ter toda a capacitação, sem ter toda a modificação que nós pedimos. Então, é o que o pessoal chama de situação IOC, IOC. Depois, finalmente, é que vem o FOC, que é o FOC, que é um avião completo de acordo com o nosso requisito. Então, em quatro anos, vão começar a ser entregue, provavelmente, três, seis aeronaves por ano, até completar 36, mas é rapidamente. Cada ano vão entregar 12, mais ou menos. Quanto a esse interregno de 48 meses para chegar à primeira aeronave, nós vamos continuar fazendo defesa aérea com o F-5 modernizado. E também estamos vendo a possibilidade de, quem sabe, a empresa antecipar, não o novo, mas o CID, que é uma aeronave de quarta geração. Comandante Saito, gostaria só de insistir, meu nome é Diogo Alcântara, sou repórter do Portal Terra, gostaria só de insistir, que não ficou claro para mim. O primeiro lote em 48 meses deve ser de 12 aeronaves, e essa entrega anual é, enfim, essa entrega periódica é anual, desses 12 que o senhor falou, são 12, 12, 12 por ano. E outra coisa, gostaria de saber, de onde é que vem o recurso, vem do orçamento da defesa integralmente? Então, nós vamos levar aí, em torno de 8 a 12 meses, inclusive, para tratar de financiamento. Por isso que o ministro disse que outros órgãos do governo vão ter que participar. Geisa tinha pedido anteriormente, depois Tânia, Jefferson, depois lá atrás e fechou, tá? Geisa, por gentileza. Pode falar sem microfone, se não tiver. TV Globo, ministro, só para complementar o que o senhor falou sobre transferência de tecnologia, isso vai ser definido melhor no contrato, mas era um pré-requisito. Isso que eu queria entender, o pré-requisito previa um percentual de transferência, quer dizer, há um mínimo garantido, só queria que o senhor detalhasse um pouco mais esse critério. Eu achei que era importante dar um exemplo, um aspecto que é absolutamente central, que é o código-fonte do sistema de armas. Isso é um aspecto absolutamente fundamental para que você possa dominar, digamos, a parte realmente militar do avião, de como ele vai atuar, etc. Então, isso é fundamental. Eu acho que é muito difícil você determinar por percentuais, porque você tem tecnologias mais importantes, tem que ter tecnologias menos importantes. Como foi mencionado aqui, como acho que eu próprio mencionei aqui antes, não há a pretensão de necessariamente você fabricar todas as peças no Brasil, ninguém faz isso. Então, agora, o importante é que a tecnologia específica, em termos de tecnologia de aviação, que essa seja transferida para o Brasil para permitir que nós possamos desenvolver e passar, inclusive, para o de quinta geração, que será o futuro. E eu quero até dizer que, com relação ao de quinta geração, nós estamos abertos a outras parcerias que podem vir a ser propostas. Não estou dizendo que não vamos continuar, depende um pouco de como se desenvolver essa parceria. Aliás, até a possibilidade de continuar é sempre um incentivo para que a tecnologia seja efetivamente transferida de maneira adequada. Então, é essa... E nós vamos ter sempre, como temos tido, aliás, em todos os trabalhos aqui do Ministério da Defesa, uma participação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, uma participação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, além da parte financeira, que já foi mencionada aqui. Então, isso vai ser feito desta forma para garantir que o máximo da tecnologia e a parte mais importante da tecnologia seja transferida para o Brasil. Volto a dizer, mesmo os aviões da Embraer que voam hoje, algumas coisas não são feitas no Brasil, outras são feitas no Brasil há menos tempo. Isso é um desenvolvimento que vai ocorrendo. Mas projetos e parcerias anteriores da própria Embraer permitiram que ela evoluísse, inclusive na construção de aeronaves civis, subsônicas, e também aeronaves militares. Então, o nosso trabalho, tanto a questão do percentual desse avião, é ter a certeza de que nós estamos transferindo para o Brasil as tecnologias de indústria de aviação que possam, inclusive, ser desenvolvidas no país. Como disse, aliás, muito bem o Brigadeiro Saito, e aí talvez seja um aspecto-chave, a propriedade intelectual será também nossa. Então, esse é um elemento fundamental dentro desse processo, que normalmente não ocorre. A patente fica lá, como você compra, a gente transfere alguma coisa, mas muitas vezes a patente fica. Volto a dizer, não estou fazendo comparações, porque volto ao meu ponto inicial. você não fez essa pergunta, mas eu acho bom que a gente repita isso. É um equilíbrio entre três aspectos, performance, transferência de tecnologia, a qual nós damos muita importância, e custo. Tânia Monteiro. Ministro, boa tarde. Tânia Monteiro, do Estadão. Por gentileza, eu queria saber a ordem, primeiro foi o Gripen, quem foi o segundo e quem foi o terceiro, se o senhor puder citar. A segunda coisa, eu gostaria de saber o seguinte, várias partes do Gripen são americanas. Há algum temor do Brasil de que os Estados Unidos, na hora da transferência de tecnologia, o Congresso americano, possa fazer algum bloqueio de alguma forma? E uma última coisinha que eu queria saber, era assim, se o senhor saberia me dizer, além dessa parte das armas que o senhor falou, que são importantes de serem transferidas, o que mais pode ser fabricado aqui no Brasil? O senhor poderia detalhar alguma coisa a mais? Obrigado. Bem, se nós vamos ter a patente, a propriedade intelectual sobre o avião, e dentro do compromisso faz parte a produção, a transferência crescente da produção, eu acho que, digamos, o detalhe final vai fazer parte do contrato. Nós vamos, se eu for dizer agora alguma coisa, parece que eu vou me dar por satisfeito, se eu puder conseguir mais, eu conseguirei mais durante a negociação do contrato. Mas nós temos a convicção, por tudo que foi dito antes, nos contatos de aeronáutica, nos contatos com o Ministério da Defesa, de que há uma disposição efetiva de transferir tecnologia. Eu acho que eu perdi um pedaço da sua pergunta, Tânia. Em relação ao 1 e o 2, quais foram os... Ah, não, mas isso não tem. É que nem Oscar. Ganhou, ganhou. Os outros não interessam. Olha, Tânia. Com relação a esse aspecto, claro que eu vou pedir ao Brigadeiro Saito para definir ainda com maior clareza. Mas eu volto a dizer que as partes mais importantes do avião, claro que nós sabemos, por exemplo, que a turbina é norte-americana e a turbina, evidentemente, é uma coisa importante, mas a turbina é evidentemente importante. Mas não é, digamos, tão sensível em matéria de conhecimento quanto outras partes do avião, como a que eu, por acaso, até mencionei exemplificativamente. E nós temos também, nós temos muito boa relação com os Estados Unidos. Não temos intenção nenhuma de deixar de ter contato com eles. Diariamente, nós compramos partes, peças, para outros aviões. Não há, nesse caso, nenhum temor. E até, quer dizer, se eles vão vender alguma coisa através da Suécia, tudo bem, que, aliás, muitas turbinas hoje que a Embraer utiliza já são turbinas ou Rolls-Royce. Eu não sei qual é que ela está usando mais hoje em dia. GE. GE. Isso é corrente na indústria de aviação, mas nós não temos que ter temor por isso, porque eu digo, embora seja uma parte, obviamente, importante, não é, do ponto de vista tecnológico, o coração do avião. Eu não sei. Para mim, é o seguinte, nós fizemos análise, nem sei, nem me interessa, espero que o site também não interessa ao site. porque, na realidade, na realidade, nós fizemos uma análise, nós fizemos uma análise e chegamos à conclusão de que o avião que nós devíamos comprar era o Gripen-NG. Eu já acho que isso é um anúncio suficiente para o dia. Mas, Tânia, vou explicar, vou explicar. É porque nós temos, com as três empresas, temos de confidencialidade. Então, tem coisas que a gente não pode divulgar aqui. Mas, estamos divulgando todas as partes que se interessam ao vencedor. Agora, os perdedores, aqueles que não conseguiram a escolha, não podemos falar muita coisa. Sobre componente americano, Tânia, como a gente falou, apenas o motor GE é americano. Agora, o motor é uma coisa mecânica. Quando você compra avião, você compra 36 aviões com os motores e mais uns 10 ou 15 de sobressalente. E o que é que nós precisamos? Precisamos de algumas peças para fazer com que as inspeções corram normalmente. Isso é fornecido sem nenhum problema. E outros itens mais críticos são itens que a própria COPAC especificou quais são as áreas que nós queremos em transferir a tecnologia. São várias áreas. E o Gripen diz que vai transferir toda a tecnologia, inclusive desenvolver equipamento junto conosco. e alguns componentes do mercado comum europeu. Última pergunta. Comandante Chico de Góes, do Jornal Globo. O Gripen já há em outras versões, como está posto aqui no release que vocês distribuíram. Mas o NG é novo. Eu queria saber, o NG voa já em algum país? E se não voa, não é uma temeridade apostar justamente num projeto que não tem nenhum avião voando, especificamente no NG? Posso responder? Olha, Gripen NG, ele está voando. Tem um protótipo voando aí, que é um protótipo conceitual. Eles mudaram a posição do trem de pouso, colocaram um novo motor, colocaram toda a parte de aviônica ultramoderno e está voando. já tem mais de 300 horas de voo. Agora, nós vamos desenvolver, sim, da planta, digamos assim. Por isso é que eu disse que nós vamos ter também, juntamente com a Suécia, com a Saab, ter a propriedade intelectual 100% desse avião. Senhoras e senhores, muito obrigado pela gentileza. mais informações no site do Ministério da Defesa, Defesa.gov.br. Pois não, pois não, Muniz. Só para terminar sobre essa última pergunta, você sempre pode ver a coisa por dois ângulos. Claro que o avião mais provado é o que já voou mais. Em compensação, é o avião cuja tecnologia básica é a mais antiga. Ele pode até ter sido melhorado, mas a tecnologia básica é a mais antiga. Este avião permite, e esse é um aspecto importante para o Brasil, que está tão interessado em ter tecnologia, em participar de projetos conjuntos, participar ainda do desenvolvimento do próprio projeto e, portanto, ter a propriedade intelectual do projeto. Então, esse é um aspecto extremamente importante. Nós temos confiança de que funcionará bem. Obrigado. fab.mil.br, defesa.gov.br, para mais informações. Você acompanhou ao vivo do Ministério da Defesa o anúncio sobre a compra de caças para a Força Aérea Brasileira. Após mais de 10 anos de discussão, o governo decidiu pela aquisição de caças suecos Gripen-NG da sueca Saab para o programa FX da Força Aérea Brasileira. O valor pago será de 4,5 bilhões de dólares. O processo de seleção de compra de caças começou em 2001. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. E aí A TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. E aí E aí